Olá, gente linda! Hoje eu tô aqui pra falar com algumas mulheres que têm o hábito de ser grossa, né? Tem mulher que é muito grosseira e que gostaria de ser gentil, né? Então, pra vocês que estão me pedindo, professora, como eu faço pra ser mais gentil? Eu sou muito estúpida, eu sou muito grossa. O que a senhora me aconselha? Bom, minha linda, eu aconselho você a treinar, tá? Veja bem, toda falta de gentileza, eu vejo ela como uma covardia, tá? Você não seria indelicada, grossa, nem gritaria com o seu chefe, com o seu ídolo, com uma pessoa importante na sua vida. Você age assim com seus pais, namorado, irmãos, subordinados, porque, no fundo, você é covarde. Porque sabe que eles não vão te causar nenhum dano, como uma demissão, por exemplo, né? Caso você grite com eles. Por isso que eu tenho certeza que você não é grossa e nem estúpida no seu trabalho. Você é muito da esperta. Você sabe que pode ser chata e grossa e eles vão continuar ali com você, porque te amam, porque gostam de você. E isso é uma tremenda covardia. Você ser indelicada com as pessoas que te amam, com as pessoas que te valorizam na sua vida, né? Então, primeiro, você tem que entender que você é covarde, tá? E meu conselho pra você é, melhore e comece a falar com as pessoas da mesma forma que você falaria com a maior autoridade da sua vida. Por exemplo, um exemplo de maior autoridade na sua vida é Jesus Cristo. Então, imagina que você vai falar com ele e comece a falar assim, com a sua família, com o seu namorado, com as pessoas que convivem com você e que te amam, tá? Então, treine. A gentileza é uma coisa que você pode desenvolver e você pode treinar. Nada justifica você ser grossa, você ser mal educada, você ser estúpida com as pessoas que amam você. Você ligou aí na visão? Um beijo aqui da sua professora. E lembre-se, é possível mudar. Você nasceu pra ser feliz e você nasceu pra ser a sua melhor versão. Então, se dedique, não se contente em viver uma vida em que você é grosseira com as pessoas, trata as pessoas mal e vai perdendo as pessoas na sua vida, porque ninguém tolera estar perto, estar junto de gente grossa, tá? Então, mude, evolua, cresça, prospere.